Bu, bu, bu É noite de Halloween Os minhons se fantasiam para a grande festa Kevin de vampiro, Bob é um zumbi Stuart é um novo minha feliz Pelas ruas eles vão correr Doces ou travessuras, ninguém pode se esconder Halloween, vamos brincar Com os minhons, vamos dançar Doces ou travessuras, pode escolher Bananas e risadas até amanhecer Fantasiados, vamos voar Com os minhons é só festejar Com os minhons é só festejar Com os minhons é só festejar Noite de bruxas é o que nos espera Com os minhons, tudo é pura festa Vampiros, fantasmas e até zumbis Mas no fim é a risada que nos faz feliz É Halloween, vamos brincar Com os minhons, vamos gritar Doces ou travessuras, pode escolher Bananas e risadas até amanhecer Fantasiados, vamos voar Com os minhons é só festejar Com os minhons é só festejar Com os minhons é só festejar Noite de bruxas é o que nos espera Com os minhons vamos brincar Doces ou travessuras Paressuras, papiros, fantasmas e até zumbis Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!